Já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy saixando no carro do estortililo Johnny convida a Dez essa já virou hino Nós tá daqui só que mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu pelis não fica depressivo Cês tão tudo com a vida ganha Viajei marcada pra Espanha No caçol o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha Salve, salve, presididade O MC pega todo o bagulho Mandaria que ir pra tropa MC Poisa do Rudo Fit Chefin Ordem do Mano Produção LB Único Portugal no beat Ordem do Mano Bora O bagulho tá ficando doido Já do começo do clipe Pega a visão do troca aí Mal cenário Valeu O pai tá de mudança O bagulho do processo Surdento O bagulho de melhoria Então o bagulho não tá montado Como vai normalmente não Vai logo Mais o teu cenário novo aí Valeu Pronto Já expliquei Já Tem que explicar É pra cima Rapaziada Porra Acabando O bagulho O cara tá mal bagunça Entendeu Tudo embalado É uma porrada de caixa Caralho Papo de melhoria Vambora Clipe aqui E eu já vou voltar aqui Já que como Já tiveram que dar Rap note aqui Já pra dentro de casa Que o bagulho tá começando A ficar doido Deixa eu ver esse bagulho aí De novo Pesina 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 A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Dia a dia nós tá na pista pronto pra brincar Palmeus, alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nós sobando, tu vai se arrasar A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Dia a dia nós tá na pista pronto pra brincar Palmeus, alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nós sobando, tu vai se arrasar Os anos atrás tava na porra, maquiando a porra Última forma pra quem tiver na covardia ou na vacilação Primeira com o ódio do Estado, a caca perfurando brindado Nunca vão ser esquecidos irmão que se foi defendendo o paisão E se é dia de baile, eu atualizo a época As piranha que é pra os alemão que é quebra Esse brilho reflete nas joias, carro bicho da fuga nas troia Doi mi que me livra dos filha da puta que quer pôr um fim na minha história A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Dia a dia nós tá na pista pronto pra brincar Palmeus, alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nós sobando, tu vai se arrasar Tenta coisa com passila no final de ano, peço que Deus me proteja Para a pessoa ficar jogando indiretinha, bebe e abaixa a cabeça Joga o bebê na esteira, bota pra cantar na ladeira E o papo do manião só tem que botar alemão pra voltar de ré Joga esse balão no cal, turmela mandando no asfalto Inspira e se lança pro alto, equipe Barnup e a tropa do sábio Sabe como é que é A torre que deu o primeiro passo, vários que pulam do bar A caixão que o norte tava fraco Fico com medo pensando que minha história já tinha acabado O tempo bota cada rei no trono Cada palhaço volta pro seu círculo Para fazer o trem, os alemão trilho E quem peitou minha tropa ficou no caminho Eu sou mais eu, primeiro é Deus, depois é nó de novo E é vários bebelzinho de raça que quer ser o mais novo E acaba pente, enche pente, nó troca de novo Essa guerra só começou um dia após o outro A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Dia a dia nó tá na pista, pronto pra brincar Palmeus alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando, tu vai se arrasar A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Dia a dia nó tá na pista, pronto pra brincar Palmeus alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando, tu vai se arrasar É, vai pro tipo, valeiro, vai dos clipes assim Que senhora, ósse Meu barulho dos clipes é assim Foda-se toda vez que tem que soltar esses clipes Antes tem que jogar lá no bagulho da edição Ah, porra, pra poder falar que o bagulho é tipo, cinematográfico, entendeu? Sem brincar não Ah, pra poder falar que o bagulho é tipo, causada de mentira Ó, não tá compactuando com nada não É só encenação Tranquilidade, rapaziada Do governo que gosta de querer processar pobre por tudo Valeu? Liberdade de expressão Ah, mas é de mentira Rapaziada é tudo ator Contratado E o bagulho é pra passar uma visão Entendeu, parceiro? É Tá ligado? Ouçada Tem que ficar se explicando Ele não fica se explicando pra nós Nós tem que ficar se explicando Troia Troia Que fala? Olha o som ficou da hora O clipe também, cara Já acabou o clipão, velho O clipe bagulho doido Processo lento O bagulho muito, muito, muito doido Já começa já com a criancinha já correndo Já acordando Fecha a porta O pessoal O que ele é passando O bagulho já A cara da guerra Onde falo? Tem maior comunidade Tá ligado com o bagulho Assim mesmo O bagulho fica doido Nós não sabemos nem o que tá acontecendo Tem que esperar acabar o bagulho Pra nós descobrir que ele já aconteceu E nós só sabemos que nós Temos que se entorcar Só ver os tiros Isso quando não dá tempo de ver os tiros de longe Quando já não O bagulho já não comenta Assim Muito nada Na tua frente A guerra estourando Ai que é troia Te falo É bagulho de morar É comunidade É bagulho doido É A porra Te falo Troia Pega a visão do certo Som Focando no som, pai O clipe é maneirão Depois tu assiste de novo Vamos falar do som Som Bolado Te falo Som de cria Som de cria Pois amassou Para os versos de cria É De quem tá ligado No que tá falando Papu reto Vai ser Se manda um diamante da lama Papu reto Mas nem viveu Se não fosse Deus Logo ia ficar no parede Falou Senhor Eu sou predestinado Tipo Fala Foda Senhor Amassou nos versos Só versus quem sabe Tá ligado Parar com este bolado Tirou onda Chefinho Amassou também Pô Amassou também Acho que da hora O take do chefinho Aquele que A câmera tá na mala do carro Caralho Que maneiro é esse take Tava pensando aqui Mano Será que foi o cara Olhando a mala Assim filmando Mas não Pela mala que era Não Tá ligado Ficou só a câmera lá E tem um bagulho Da câmera do lado Que aí no caso O cara Vê se tá filmando E fica vendo Tipo uma telinha Só que essa telinha gira Os caras até Jogaram na câmera De um jeito ali Uma girada A telinha Pra eles ver Que o bagulho Tava maneiro Pra ele tinha um Então o chefinho Tava cantando Se vendo É isso aí O take ficou maneiro Do cara Tô vários take bolada Porque esse aí Não lembrei do nada Tropa Pega a visão do Seattle Som da hora Instrumental da hora Clip bolado Gostei do bagulho Pega a visão aí Quem não pegou a visão Ainda tá panguando Meu antifão Veja o som Meu antifão Selechado Tamo junto Misturado Que tá feio Como é que tá bravo Já era Tá ligado Que o bagulho é doido Até aí